E olha, reforço na segurança no centro de Ceilândia. Isso por causa da confusão de ontem em que vendedores ambulantes agrediram fiscais do GDF e policiais militares. O policiamento na área é feito normalmente por uma viatura e dois PMs. Mas hoje, veja como está na reportagem de Kenzo Matida. Cinco viaturas da polícia militar e 20 PMs faziam rondas em toda a área comercial do centro de Ceilândia hoje. O reforço intimidou e nenhum ambulante apareceu. Um alívio para comerciantes e pedestres. Tinha bagunça demais. Rolava de tudo, né? Até para a gente transitar era mais difícil, né? Mas agora está bem melhor. Cenário bem diferente de ontem, quando houve pancadaria durante uma fiscalização da AGFIS. A confusão começou depois que o policial militar prendeu este homem de camiseta roxa. Alguns ambulantes se aproximaram e tentaram soltar o rapaz. Outro PM tentou apartar, mas os camelôs partiram para cima dos militares. Socos e pontapés para todos os lados. Aqui o grupo derruba um fiscal da AGFIS. Enquanto isso, os dois únicos policiais militares que davam reforço na operação de combate à pirataria no centro de Ceilândia são cercados e ameaçados. Os ambulantes insistem em soltar o rapaz que ia ser preso. O PM chega a pegar na arma, mas o homem de camisa roxa consegue fugir. Minutos depois, o grupo volta a atacar. Jogam pedras no carro da fiscalização. Um dos fiscais fica para trás e é espancado. Agora, essas imagens vão servir para identificar os agressores. Essas imagens, que é essencial como elemento de prova, foi instaurado aqui um procedimento quanto à violação dos direitos autorais por estariam vendendo produtos piratas, bem como resistência ao trabalho da polícia, agressão aos agentes públicos e lesões corporais. Hoje, a AGFIS, Secretaria de Segurança Pública e Comando da Polícia Militar vão se reunir para reforçar as operações de fiscalização. As operações continuam, nós só devemos reforçar juntamente a Polícia Militar que encaminhe um número de policiais suficiente para que não aconteça esse fato. Até agora, ninguém foi preso. Os fiscais da AGFIS e os PMs agredidos passam bem.